Olá, bem-vindo ao canal Direito com Borogodó. O tema do vídeo é guarda compartilhada dos filhos. Quando os pais de uma criança ou adolescente não vivem juntos, é preciso decidir quem ficará responsável pelos seus cuidados e com quem vai morar. E isso é feito através da fixação da guarda, que é um dos atributos do poder familiar. O poder familiar é o conjunto de direitos e deveres dos pais em relação à pessoa e aos bens dos filhos menores de 18 anos, estando relacionado ao dever de sustento, guarda e educação. O Código Civil estabelece dois tipos de guarda, a unilateral, que é aquela atribuída a uma única pessoa, e a compartilhada, que é estabelecida como regra quando ambos os genitores estejam aptos a exercer o poder familiar, exceto se um deles declare que não deseja guarda. Na guarda compartilhada, os pais são conjuntamente responsáveis em relação aos assuntos ou situações que direta ou indiretamente interfiram no desenvolvimento dos filhos. O tempo de convívio deve ser dividido de forma equilibrada, o que não significa convivência livre, nem posição de divisão de tempo britannicamente igualitário. A guarda compartilhada não se confunde com moradia alternada, que é quando a criança reside na casa dos dois genitores por determinados períodos. A moradia alternada não é prevista na lei, mas pode ser aplicada se a alternância de residência não prejudicar a criança e a sua rotina. Se os pais demonstrarem que não têm condições de ter entendimento sobre as situações cotidianas e os períodos de convivência, o juiz poderá, com base em orientação técnico-profissional ou de equipe interdisciplinar, estabelecer as regras da guarda compartilhada que, obrigatoriamente, deverão ser observadas pelos genitores. Essas regras não podem ser alteradas sem autorização judicial e nem ser descumpridas sem justo motivo. Se isso acontecer, poderá implicar em redução das prerrogativas. Na prática, estabelecida a guarda compartilhada, os pais deverão decidir juntos as questões do dia a dia, como, por exemplo, em que escola a criança vai estudar, se pode ir a passeios, se deve fazer determinado esporte, se vai seguir alguma religião, se deve ser submetida a tratamento médico experimental, se pode viajar desacompanhado ou passar férias na casa dos tios e por aí vai. Por fim, vale dizer que se o juiz verificar que o filho não deve permanecer nem com um ou outro genitor, caberá a ele definir com quem a criança fica, levando em consideração o grau de parentesco e as relações de afinidade e afetividade. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Até mais!